Fala galera, aqui é o Adão com mais uma gameplay zica da balada pra vocês E hoje pessoal, cá estamos com a Embel e a 2 armas de GP para fuzileiro Mais uma das armas de GP para fuzileiro que eu gosto muito Porque... Vamos botar aqui As armas de GP de fuzileiro que foram lançadas nesse ano São todas muito boas Isso inclui a Esval também que foi lançada ano passado se eu não me engano E Pazman, eu estou jogando um... Que isso mano? Mano, eu nunca... Nossa que HS que... Meu Deus, eu nunca re-HS desse tipo Enfim, Pazman, eu não estou jogando motel Eu sempre jogo jogo rápido esse tipo de coisa E não caiu motel mano, isso é algo muito especial Porque o pessoal se joga motel nesse jogo E Pazman também, eu nunca joguei esse mapa Sinceramente, eu nem sabia da existência desse mapa Aí o cara me derrubou E eu estou vivasso E eu nem vi onde ele me atirou Vou meter o pé daqui mano, na dúvida É... A Embel e a 2, ela tem uns... Os... Seus dados, seus estatísticas parecidas com a... Com a MSBS Radon, que é a... Mano, eu estou muito ruim Muito ruim mesmo Eu quero matar esse cara Porra, finalmente, vai tomar no cu Ah, recarregando É... Tem 5 pessoas só na sala Eu espero que encha mais, porque eu não gosto de jogar em sala vazia Só que... É um mapa que não é motel né Então a galera... Pelo amor de Deus mano Eu estou muito ruim Eu comprei, eu joguei uma partidinha com ela antes dessa partida Então eu não tenho nem como eu botar a culpa no fato de ter a primeira partida com a Rama Porque não é E... Vambora né mano Eu gostei desse mapa, achei ele bonitinho Só que eu não gosto de mapa meio fechado assim As vezes eu gosto de mapa de um Fiforol mais... Eita porra Dá pra entrar nisso? Acho que não Eu gosto de um Fiforol mais aberto Mas... É uma bala tensa É, eu poderia até fazer um Fog S com essa arma Mas... Eu pisei na... Eu vi a Clay e pisei nela É... Dá até pra fazer um Fog S com essa arma Só que... Eu não estou no pique nem na habilidade pra fazer isso Porque puta merda Eu estou jogando muito mal Eu estou perdidinho cara Eu estou muito perdido nesse mapa Olha isso A mapa é só isso mesmo? Tem outro cara ali Eu sei que tem outro cara ali na direita também Que estouro a Clay Galera, eu gostaria de pedir pra vocês duas coisas A primeira é que vocês deixem like no vídeo Sério É... Assista o vídeo e deixe like Sério Like ajuda muito Ajuda muito mesmo Ajuda pro vídeo aparecer como recomendado pros outros Ajuda pra eu saber se o conteúdo que eu estou trazendo Vocês estão gostando E... É isso aí galera Então não esqueça de deixar seu like aí Faz esse favor pra mim Eu ficaria muito feliz Com um número grande de likes Vamos tentar bater uns 50 likes nesse vídeo aí Se for possível E... Eu gostaria de... Segunda coisa de pedir... Opa E eu peguei o cara que estava gravando na mão E eu ainda morri pra ele É... Tem um cara 0 barra 8 lá Ele está fazendo o desafio Ou seja Tem 6 pessoas que estão na salva É... Eu gostaria de que vocês dessem sugestões de armas Pra que eu gravasse Porque... Eu estou ficando sem criatividade né Brothers E eu não tenho... Eu não tenho cache Eu não tenho wallbox Eu não tenho nada E desgraça Eu sou full GP nessa porra Então eu não tenho muita opção do que trazer A não ser que alguém Ou me empreste em conta Ou me dê cash Eu só posso trazer vídeo de armas GP É... Então eu gostaria de... Sugestões de vocês Sobre armas pra trazer Tem muitas armas que eu gostaria de trazer vídeo Mas que eu não tenho É... Essas warboxes novas aí todas Que estão sendo lançadas Eu nunca joguei com elas E eu gostaria de trazer vídeo dela Mas quem sabe um dia né Pra que um dia eu não consiga as... As queridas armas Mas eu acho que tá muito bosta Muito bosta mesmo Porque tipo... Eu não tô nem trocando tiro Não gostei desse mapa não Tô despeito Se alguém gosta aí Eu achei muito chato Só uma latência moleque Só uma trocação lá atrás Nossa Já foi que eu tinha acertado a gas Nesse cara Eu me deu drop Aquele drop shot Em pleno século XXI Bom A minha opinião Sobre A comparação dela Com a MSBS Radon Sinceramente Sem comparações A MSBS Radon É o melhor fuzil do jogo Na minha opinião O melhor fuzil do jogo Mesmo Isso inclui as warboxes E... A Imbel é um fuzil muito bom Eu curti muito Só que não chega no nível Da MSBS Radon ainda Acho que faltou Sei lá Talvez Menos recuo Ou talvez Mais cadência Porque os requisitos Dela no geral São menores Do que os da São piores Do que os da MSBS Então Nem fodendo Eu sei que tem Aquilo ali Meu Deus Eu tô muito bosta E eu dei drop shot Eu zoando o cara Do drop shot Dei Dei de novo Tá ficando bom Tá ficando bom A sala não enche Mas eu tô todo do meu jeito O que eu tô fazendo Com a pistola na mão Me respondam Eu não sei Ai cacete Filho da puta Volta aqui Olha Acho que era que Mas eu tô meio confuso Com isso Puta merda Que que foi isso Eu ainda tô meio confuso Com esses Símbolos de granada Novos Que são vermelhos Porque Antigamente não era vermelho Ai eu Ai eu tô confundindo Sempre com o símbolo Da clay Para de puxar a pistola Filho da puta Nem vi o cara lá em cima Nem sabia que dava Pra subir lá A diferença que faz Uma pessoa conhecer o mapa Surreal Conhecer os spots Saber onde mirar Uma coisa que faz Uma puta diferença Eu só tô mirando Onde os caras brotam Não tenho ideia De onde eles podem aparecer Oh não morreu Caralho mano Já tinha morrido Porra Dei uns 130 de dano Nesse cara Ele não morreu Ah foda-se Vambora Ah meu telefone Tá tocando Que beleza Se vocês estiverem ouvindo Perdão Mas já vai parar de tocar Eu espero que pare Isso de barulhinho desse Porra Tu vê Se tu acerta Eita caralho Nossa Mano Essa clay ali Me salvou De morrer Para esse médico Porque se eu vou reto Eu morro para o médico Ou seja A clay do cara Na verdade Salvou minha vida Obrigado Clay do cara Wtf Esse cara brotou Minha mão está toda suada Fodeu A sorte que a bala acabou Do cara Isso não é uma miniude Eu não sei que arma é aquela Sinceramente Não sei nem conhecer Com essas armas Estou muito perdido Nesse jogo Preciso de um tempo Para me adaptar Enfim A minha opinião geral Sobre a Embel E a 2 Eu já comparei ela Com a MS-BS Radom Mas agora falando Numa visão mais geral Ele é um fuzil Muito bom Para se divertir Um fuzil muito bom Para quem está procurando Um fuzil bom Que não seja A MS-BS Radom Porque eu continuo Sugerindo ela Que porra é essa Olha O que eu fiz Eu continuo sugerindo a MS-BS Radom Como o principal fuzil Mas a Embel É um bom fuzil Para se divertir Se você quer procurar Um fuzil é legal É bom jogar Eu curti muito E é bonito Eu gosto de fuzil Com duas cores Às vezes as armas Que tem só uma Me deixam meio Puto E ela parece um pouco Com a SIG Eu senti uma No visual Só Com os quesitos Ela não tem nada A ver com a SIG Na verdade Até que tem O recuo dele É um pouco parecido Com a da SIG Ó É não A da SIG É um pouco mais irregular Mas continua sendo Um pouco parecido A chila vai acabar A 20 segundos Agora eu estou acertando Os HF Quero Filha da puta Arrutei Me perdoem Não dei deslike Pelo Arruto Acontece Nós somos todos seres humanos E eu espero Que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Solta o like Por favor Vamos pegar Esse outro like Se fica possível Acabou porra nenhuma Ó Soltando um segundo A gente ainda dá uma balinha É Dá um like Se inscreve no canal Comenta aí Sugestão de arma Bota trocar uma ideia Nos comentários Que eu estou sempre respondendo Eu amo vocês E é nóis E é nóis